Fala aí galera, a gente estamos aqui hoje na cidade de Hallandale, não é Miami, é uma cidade vizinha de Miami. E eu vou fazer algumas imagens aqui hoje, para vocês poderem conhecer também um pouco dessa praia bonita, que é Hallandale. Essa é uma cidade que está do lado de Miami, como eu já disse, não pertence ao condado de Miami, pertence ao condado de Broward. Mas a gente vamos dar uma volta aqui, para vocês poderem conhecer um pouco dessa cidade aqui. Vamos saindo aqui, e essa cidade vocês vão notar que existem muitos edifícios antigos, hotéis velhos, mas ela tem uma beleza diferente. Aqui existem muitos edifícios grandes, mas os novos mesmo, como Miami, que estão construindo muitos edifícios novos, essa cidade não cresceu tanto como Miami, ainda. Aqui um tempo, eu tenho certeza que aqui vai acontecer alguma coisa que está acontecendo com Miami, que eles vão acabar derrubando esses edifícios velhos, como esse aqui na frente. São edifícios pequenos, velhos, de frente para a praia, que eu me imagino que dentro de algum tempo, com certeza eles vão estar derrubando e construindo alguns edifícios novos, mais modernos, e muito maior aqui, porque estão em uma área muito boa, de frente para a praia, né? Mas é isso aí, é uma cidade que você vê as pessoas fazerem muito exercício aqui, é uma cidade mais americana, você vê que aqui não vê tanto latino. Muita gente, inclusive, prefere morar aqui do que em Miami. Miami, é uma cidade que você se sente mais, na América aqui, mais, é mais americana do que em Miami. Você vê mais americanos, mais, praticamente em Miami é 90% latinos, né? E aqui você começa a ver mais americano, canadense, e pessoas, e muitas pessoas idosas aqui também, pessoas aposentadas já. Você vê muito velho aqui nessa cidade. Olha aí a velhinha andando de bicicleta. E olha que legal essa rua aqui, o pessoal fazendo exercício, ó. Pessoal andando aí, ó. A rua tá cheia, só tem velho. Só tem velho hoje aqui, galera. Mas é assim essa cidade, é uma cidade que... que... ela não se desenvolveu como Miami. Ainda, né? E a gente vai mudando uma volta aqui, pra vocês irem conhecendo, ó. Tamo aqui, tá um hotel, ó. Um hotel aqui de frente pra praia, ó. Pequeno. Você vê que os apartamentos são todos pequenos aqui. E dá pra vocês irem conhecendo aí, vendo como é, né? Olha aí, eu vou virar aqui pra mostrar uns edifícios maiores aqui, ó. Olha aqui, ó. De frente pra praia, a gente tá movendo edifícios pequenos, né, ó. Aí eu vou virando aqui a câmera, ó. Vocês vão ver alguns mais pequenos. E lá no fundo... tá alguns prédios maiores, ó. que são antigos também. Não são construções novas. São construções de mais de... de... de 30 anos. Construções que já... de muito tempo. Eu vou... eu vou andar um pouco mais aqui. E depois eu vou passar de novo pra praia lá. pra vocês poderem ir olhando e conhecendo. Vocês olham as pessoas aqui, vocês se dão conta que as pessoas não são latinas, né? Você vê que... tem alguma coisa assim que você olha e você fala... você vê que as pessoas são americanas, né? Mas é isso aí, ó. Olha esse prédio aqui, ó. Tão vendo aí? Muito... Muito prédio pequeno aqui. Antigo. Mas eu... eu sinceramente, eu até gosto da... eu até gosto da... do... do lugar, assim. Tem uma beleza diferente, sabia? São coisas antigas, mas são tudo bem pintado. Com as suas plantas, aí, ó. A rua... a rua é limpa. Ó, vamos entrar aqui, vamos ver como tá a praia. Vamos ver o ângulo da praia aqui, ó. Vamos entrar aqui no meio desses dois prédios aqui, ó. Pra vocês verem a parte da frente do... da parte da praia do prédio também. Olha aí, ó. Uma cidade bem legal, assim, pra quem tá... buscando tranquilidade, né? Por isso que essa... por isso que essa cidade não cresceu tanto, não. Aqui, geralmente, as pessoas buscam mais... tranquilidade, né? Mais pessoas... é... idosas aqui. E é uma cidade bem legal, galera. O nome dessa cidade, eu tinha falado, Haalandel. E vamos continuar andando aqui. mostrar um pouquinho mais pra vocês. Vou tentar fazer um vídeo hoje, mas... não tão grande como eu sempre faço. E... e mostrando aí pra vocês poderem conhecendo, né? Olha aqui, ó. Do meu outro lado também tem um outro prédio antigo, ó. Pequeno. E mais na frente aí, a gente tem um... o estacionamento do... do... do parque, né, ó. É mais ou menos isso aqui, ó. Olha aí, galera. Eu vou parar aqui na esquina aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Olha que bonito, ó. a entrada da praia. Pessoal aqui fazendo exercício, ó. E aqui tá o... o estacionamento, ó. Vou mandar um pouquinho mais aqui, galera. Pra vocês irem olhando um pouco mais e conhecendo um pouco mais daqui da... da cidade de Haalandel. e aí E aí E aí e aí Olha aí, aqui tem um parque Aqui estão os banheiros na praia Aí tem Tem um parquinho ali no fundo Para as crianças Vamos ver se eu ando um pouco mais aqui Tentar mostrar para vocês o parquinho Das crianças Olha aí na frente está o banheiro Aqui tem um parquinho bem legal Com uma proteção Para o sol Olha aí está um esquilo No parquinho aí galera Vamos ver se eu consigo gravar o esquilo Vamos ver se a gente sai na praia aqui Para tentar mostrar para vocês Outro ângulo da praia aqui né Olha que legal O pessoal vem andando aqui Fazendo exercício Caminhada matinal do pessoal E aqui praticamente Já estamos na cidade de Aqui já muda galera Aqui já a gente sai de Da cidade de Hallandale E a gente estamos agora Na cidade de Hollywood Saindo Miami Começa a Hallandale Aí muito pouco espaço Tem essa cidade Hallandale Aqui na praia E aí começa essa outra cidade Que é Hollywood Que é onde a gente estamos agora Vamos sair aqui um pouco na praia Olha só Tudo isso aqui é plástico galera É fibra Tudo isso aqui que vocês estão vendo Aqui é fibra Não é madeira Isso aí dura toda uma vida aqui Olha que bonito aqui Praia de Hollywood Praia de Hollywood Gente pescando Essa hora aqui Na praia Mas é isso aí galera Hoje estou tentando Fazer aqui um Um vídeo um pouco diferente Fazia tempo que eu não gravava Na praia né Tentando mostrar aqui Um pouco pra vocês Um pouco da Um pouco da praia E eu vou tentar Mostrar do outro lado Da rua também Vamos sair um pouco Aqui da praia E vamos até o outro lado Ali que tem um Que aí termina Deixa eu virar Aqui tem um pouco de vento Vamos ver se eu saio ali Na Vou até o outro lado da rua Ali pra mostrar pra vocês Que aí termina já E começa uma baia E aí vocês E aí vocês vão poder ver Algumas casas aí Algumas mansões aí Olha os jornais aqui Eu já tinha feito Eu já tinha feito Um outro vídeo Falando dos jornais Aqui é que você compra o jornal Aí você pode ver A capa do jornal Aí você pode ver A capa do jornal de hoje Durante a semana Vale 75 centavos O jornal E se eu não estou enganado De De domingo Vale um dólar E você Quando você coloca o dinheiro Aí você abre E está todos os jornais Ali dentro É uma caixa Com todos os jornais Você pega um E você fecha a caixa E ela Tranca de novo E tu vê como que é Esse país Eles confiam Nas pessoas De uma maneira Que Se você chegar lá E pegar todos Você Dá pra você pegar A única coisa que vai acontecer Você vai Você vai ir preso Se a polícia te ver Você vai ir preso Então eu não aconselho Fazer isso Até porque Não existe nenhuma razão Você pegar Mais de um jornal Olha aí galera Um prédio Antigo Apartamentos Edifícios antigos Esses edifícios Tem mais de 30 anos Mas eles estão Até altos Em comparação Os que estão Ali na frente da praia O que eu queria mostrar Aqui Está um pouco de vento Galera Deixa eu virar um pouco Aqui Eu queria mostrar O outro lado Aqui da avenida A gente vai chegar Na avenida da praia Aqui A avenida principal E do outro lado Está uma É uma baía Praticamente Para você cruzar Essa baía Você tem que ir Onde está Onde está As pontes Aqui Não é em qualquer lugar Que você pode cruzar Então eu vou ver Se eu cruzo Aqui ela Um pouco Para gravar Umas casas Algumas mansões Que estão aí Olha o trânsito Aqui na Na avenida Da praia Daqui Da pra ver Que tem bastante Prédios Todos antigos Mas A maioria Nessa parte Aqui dessa avenida São altos Vamos cruzar Aqui a avenida Eu quero mostrar Essa baía Praticamente Aqui terminou Tu viu A gente cruzou Como duas quadras E já Praticamente Terminou A Terminou A parte Da praia Aqui Vamos ver Se eu cruzo Aqui para o outro lado Aqui Eu quero mostrar Para vocês As mansões Lá galera Olha aí Aí está a Bahia E do outro lado Está Está as mansões Isso é uma ilha Aí do outro lado É um bairro Que foi criado Para a classe Classe alta Aqui Nessa parte Da Flórida Assim como Essa ilha Que vocês estão Vendo aí Na frente Existem muitas Aqui E para poder Entrar São bairros Privados Sabe Você tem que Passar Por um Por uma Tem uma entrada Especial Que só entra Quem realmente Mora aí mesmo Quem está Autorizado Está aí Olha aí Avenida Avenida Trânsito Agora De manhã Como é Tu vê Existe bastante Carros Mas Não chega A ter trânsito Bem fácil Poder dirigir Aqui Muita gente Pergunta Qual é O CEP Daqui O pessoal Quer buscar Apartamento Coisa assim Aqui Aqui na área De Haalandel O CEP Seria É 33 009 É o CEP É o ZIP Aqui né Para quem está Buscando nas páginas Aí Querem Buscar Apartamento Para comprar Ou Que querem Que estão buscando apartamento Para comprar Ou Que querem Alugar É isso Esse é o CEP E o ZIP 33 009 Vou andar um pouquinho Mais Para vocês Continuar Conhecendo Aqui Galera E aí Mais na frente Vamos atravessar Rua Aqui Que já Parou O trânsito O trânsito Olha só, nessa parte aqui Ainda vocês veem alguns fios Que não é muito comum aqui Você vê que aqui ainda tem poste E tem fios, não são muitos Não chama tanta atenção Como no Brasil Do outro lado da rua não tem nada Mas cidades antigas Ainda você vê Cidades antigas ainda você encontra Você ainda pode encontrar Em lugares com fios Olha aqui Olha esse edifício aqui Ao lado aqui Vocês podem ver que O ar-condicionado Ainda tem na janela Para vocês verem o antigo Que é Já hoje não se usa nada disso Tudo é ar-condicionado central E nesse prédio aqui Ao lado aqui Dá para ver que eles ainda tem Dessa maneira Então uma quadra da praia Aí na frente é a praia Dá para ver o O O O tão antigo que é As coisas aqui Olha só Dá para ver Dá para ver Muito velhos aqui Eu estou buscando Eu agora estou buscando Onde eu estacionei meu carro Galera Acabei me perdendo aqui Sabia Olha que bonito Aqui Olha Bom é isso aí galera Aqui foi onde eu comecei o vídeo A gente estamos na cidade de Highland Passamos para a cidade de Hollywood E é isso aí Espero que vocês estejam gostando dos vídeos galera Não esqueça de deixar o joinha de vocês Se inscrever no canal E até o próximo vídeo Valeu Um abraço E tchau tchau